Então rapaziada, esse aqui é o David, né, ele chegou agora nessa atualização, né, nessa alfa, e eu vou apresentar pra vocês, né, no PC, eu tenho um canal no PC, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu vou fazer agora, que eu vou fazer vídeo de cada personagem apresentando eles pra vocês, né, começando com o David agora aqui no mobile, e vou postar ele também no PC, já que ele é novo, né rapaziada, então segue lá, se inscreve lá no meu canal de PC, e é isso, bora lá. O que eu queria mostrar pra vocês, queria mostrar todas as armas que ele pode utilizar, você pode perceber que ele usa somente arma pesada praticamente, né, como uma M249, uma FAL, uma, mano, uma ASH, tá ligado? Mano, só arma pesada praticamente, né, é tipo o Terry, só que eu acho que o Terry ele carrega mais, mais arma pesada que esse daqui, né, tem uma variação de DMR também, né, e fuzil também aqui, né rapaziada. Como vocês podem ver, né, ele tem também esse equipamento aqui de, que seria o equipamento terceiro dele aqui, algumas aqui eu não sei qual que é, vou tentar descobrir na partida pra vocês, né, mas eu acabei equipando em um, em cada preset aqui dele, né, pra conseguir mostrar tudo pra vocês na partida com ele, tá rapaziada, aí ó, pra vocês verem, né, eu achei um bagulho interessante aqui nessa M249, mano, eu deixei ela, ela com esse pente de 45, né, eu tirei aquele pente de que você tem um monte, tá ligado, né, e também tem a, a, essa alga aqui que eu achei interessante, mano, né, eu deixei a mira dela padrão, tá ligado, lá tem outros tipos de, de, né, dá pra trocar o negócio dela aqui, mas eu deixar padrãozinha mesmo, fica legal. Então vamos lá, rapaziada, lembrando que vai ter dois vídeos por dia agora do Delta Force Mobile, então já se inscreve aí, mano, deixa o like, fortalece nós, que mano, é conteúdo exclusivo, rapaziada. Até lançar pra vocês aí, pode ter certeza que vai ter bastante conteúdo pra apresentar pra vocês, principalmente se tiver alguma beta, algo do tipo, ensinando vocês a participar, certo? Então vamos lá, rapaziada, vou precisar de habilidade pra vocês aqui do David, né, vou começar aqui que é a habilidade do escudo dele, você consegue tacar até dois, mano, ó, ali que sobe aquele escudo dele, ó, acho que um nem foi, ó, eu tô tão lagado hoje que, mano, é impossível jogar, ó, é isso, rapaziada, deve ter caído, não é possível uma coisa dela, mas ele faz um escudo, amor, se eu consigo tacar aqui, mano, eu tô muito lagado, eu tô muito lagado, aí, mano, eu tô muito lagado, demorou um ano pra carregar, aí carregou, ó, tá vendo, coloquei um aqui, beleza, 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 Vamos lá de novo Esse dia que eu tô gravando, mano, tá muito ruim o ping, o ping tá pior que antes, tá ligado? Não acho que nem é o ping, é o servidor, é esse daqui, ó, você consegue tacar até dois Você consegue tacar até dois É, a habilidade, esse daqui, ó, que eu equipei pra vocês, ele tá com raio, ó Tipo, vai tacar quatro atifestos do nego de raio, ó, um colado pro outro Falha, deve dar um daninho, tá legal, se consegue tacar, tá três É, tem a molotov Tem a molotov E eu acho que a habilidade mais da hora dele, ó, a molotov já até acabou, ó A habilidade mais da hora dele é essa daqui, ó Se eu atirar sem mirar, se eu atirar sem mirar, ele vai só ir reto, tá ligado? Mas se eu mirar desse jeito aqui, atirar, deixa eu mostrar pra vocês Se tem alguma coisa aqui Mais pra frente Aqui, ó, mais pra frente, beleza Amirei, atirei Eu mesmo tô controlando Ah, isso aqui teve algum... Alguma coisa que cancelou meu... Eita Oxi Caralho, mano, eu tô muito lagado, velho Eu tô muito... Mano, onde eu morri, velho? Eu tô muito, muito, muito lagado Rapazes, hoje tá impossível pra mim gravar, tá? É, mas quando a gente cai carregando de novo, eu tento fazer de novo sem estar muito lagado Eu troquei de internet aqui Talvez melhore, então vamos pro ataque com a água aqui Vamos pro ataque Ih, rapaz Tem um load aqui, é, eu tô lagado demais É o servidor mesmo, rapazes Tem como Morri não Nossa, matei dois de uma vez, cara Como que isso pode? Eu só atirei em um É, rapaziada Eu tô muito lagado Esse vídeo aqui não vai tá muito legal pra gravar, não O servidor tá muito instável Tá muito, muito instável Instável Tá muito instável, mano Vamos lá, vamos lá Olha se eu consigo mostrar pra vocês aqui Consigo, ó Ele não vai muito, muito longe Mas eu consigo tacar aqui pra vocês verem, ó Mano, morri de novo Há um tempo Muito longe Acho que mira um pouquinho mais longa É, não tem, não Acho que eu acertaria Glute drop ainda, né? Aqueles dois ali Alguém é pra, é boa pra média distância Melong, ela não dava aquele dano Tem aquela potência Aquela, ela tem ela de perto E agora eu consigo atirar Mano, tem até helicóptero Agora sim consigo atirar É, o helicóptero sumiu Tentar atacar aqui, ó É, não era Era pra ser o helicóptero Mas pra mim o helicóptero não renderizou, mano É pra ser o helicóptero Vamos lá Vamos pra ataque, então Tentar usar todas as armas possíveis Mano, que poder é esse, velho? Que tá dando mau contato Mau contato não Que habilidade é essa, viado? Eu queria saber Primeira vez que eu tomo esse stun aí Dessa habilidade Talvez seja aquele negócio De tacar no chão, mano Mano, que doideira, mano Caralho, o Jokaneu ouvi E aí mini 14 ainda Mini 14 ainda Consigo fazer o ataque de novo Vou fazer o ataque pra cá Não tem ninguém ali Tentei achar alguém ali Mas não tinha Cara, os caras estão rushando com força, mano Tem cara pra todo lado Olha, ele tá quebrando Ainda consigo testar mais, né Vou mostrar pra vocês Isso, meus ataques Eu tô fazendo esse tipo de vídeo Pra apresentar mais personagens pra vocês, né Pazada Pra mostrar tudo que Ele consegue fazer Mano, é um cara deitado ali É um cara deitado, viado E aí Não dá pra segurar ele Ó, não dá pra segurar não, tá? Com essa mira não dá não Botaram ele Pessoal que tá pedindo pra jogar com a mira mais longa Tá aí, ó Impossível segurar o rico com aquele zoom ali Se não tiver giro, né Lógico Parece que um outro pinch matava ali Um pinch de 40 Vai daqui do aberto Aqui, ó Como eu tô com a arma pesada Ele não dá sprint, tá, rapaziada? Ah, mano Já acabou, véi Que isso, cara Cara, hoje tá impossível gravar O servidor tá ruim Mano, eu demorei duas horas Duas horas pra gravar uma partida Consegui gravar Só que na hora que fui Fui pra editar Tava com a tela preta Tô regravando Tá complicado Mas vamos continuar tentando aqui, né Vamos lá, rapaziada Agora sim, mano Caiu no mapa Que eu acho que é É bom, né Brincar com isso aqui agora, né É pra usar tudo Que ele tem de direito aqui Principalmente nesse modo aqui Nesse mapa mais pequeno Né Como falando pra vocês, ó Quando eu vou lá pra cima Tento dar sprint Que essa arma não tem como Ele não consegue dar Ele não dá sprint Com arma Pesada, tá Como essa Pode ser uma Uma Mano, eu uso Do 1 pra ouvir o áudio Não é muito claro, véi O áudio não é muito claro Desse programa Beleza Isso, o bot só te dá uma Toma Acho que nem era bot Acho que era player mesmo Vamos lá, vamos lá Já mostrar aqui já pra vocês Ele também tem como reparar veículo Chegar perto no veículo aqui Ah, tem um tanque ali parece Tem um tanque inimigo ali, ó Chega ali Chegou, mano Mas não bateu não Pegou, pegou Deu ponto Acho que não Mano, chegou, mas não pegou não Já chega já Eu que tô controlando, tá Rapaziada Eu que tô controlando Vai, chega, chega, chega Chega, chega Chega, chega, chega Muito legal isso aqui, mano Muito foda É difícil fazer esse helicóptero Porra Vamos lá, vamos lá Sem atar aqui Ah, porra, helicóptero aliviado Ah, se carregasse meu bazooka Agora Quase carregando Dá pra derrubar o helicóptero Ou já caiu Já caiu Mas tranquilo Chegar já logo Eu vou jogar no molotov Ah, mano Acabou agora, cara Que isso, mano Tá acabando tudo rápido E não é ganhoma ainda, véi Mas tá acabando tudo rápido, véi Tentar puxar outra, né Se dá tempo aqui Porque A Beto só consigo jogar ela, mano De Das oito da hora da manhã A Uma hora da tarde, né Vamos lá, né Vamos tentar de novo agora aqui Deixa eu ver se tem como pegar o helicóptero Não, não tem como pegar ele Pra mostrar pra vocês Tá Cureça Vai ter a procuração sozinho Beleza Beleza Bugou Os bugs acontecem, mano Tá cheio de bug ainda Mas de beta, né Deixa eu ver se Passei aqui Mano, foda que já dominar dois Já acaba, já, véi Já acaba Dominar dois aqui já acaba, véi Arma, cara Tem sim onde eu tô Toma esse na cara aí Nossa, tomei um Logo um jumento na cara Lá ele Vamos jogar um pouco Cafal, mano Cafal Foda que eu vou nascer muito longe Mas acho que tem cara pra cá Porque é de dominação, né Volta de dominação Fala, não é uma boa arma pra bater de frente, véi Pra bater de frente, esquece Pode ser potente que for Mas o ping não ajuda Cara, tô jogando com cem de pouco de ping Mas eu tô Eu acho que eu tô com mais, mano Faz o que já Antes de já enxergar O ataque isso aqui Não, cover Ataque ele cover mesmo Pula aí, fico Pula aí Pior que eu mesmo não consigo passar Esse aí quebrou Será que dá pra usar isso aqui dentro, véi? É muito, é muito lagado Pra não conseguir usar isso aqui Eu ia colocar pra perseguir o Ia colocar pra seguir o caminho, tá ligado? Do corredor Até que eu não consigo passar, ó Eu não consigo passar Eu vou esperar pra terminar isso aqui Quase tomei tiro Quase tomei uma bala perdida ali O combate incluou Jogou a sonda aqui Eu vou jogar logo O bagulho de choque ali, ó Sei lá que porra é Pra você queira arma de choque Não é não Caralho, que monte de cara aqui, véi Eu quero ouvir muito o que é isso aqui, mano É arma essa? Olha o pau quebrando, porra Ah, louco, rapaz Será que eu consigo usar essa porra aqui agora? É só em veículo, hein, mano É só em veículo Ou o bagulho aéreo, sei lá Se alguém somente que souber, comenta aí Vai saber Pra entrar ali não Ah, foda-se, vou roxar Vem aí Vem aí Sou meio de bolso mesmo Vagado, o que for Foda-se, não vai ganhar, mano Muito cara pra ganhar isso aqui O cara tá desviando Desenhando minha bala ali, véi Ah, que mentira Que mentira Ele ati... Que mentira Como que ele impediu isso, véi? Não sabia que ia atirar no míssil Ou você impede ele de chegar Beleza, faz sentido isso Acabou a munição Tinha acabado praticamente, né Tava com nova munição só Vou tentar pegar uma arma Essa arma aqui, rapaziada Essa aqui Mano, mano Droga, tá acabando, véi Essa aqui não dá pra brincar, mano Não dá pra brincar com essa daqui, véi A bicha tem um recuo imenso Se eu for jogar aqui, ó Nessa... Nessa visão aqui Sem giro não dá, véi Não dá, não dá O recuo dela é muito alto, mano O recuo dela é muito alto, mano É, mano O recuo da onde? Ah, tá Agora eu percebi Tomei tiro É, barra É agachado aí Nem eu sei de onde eu tô tomando tiro Olha o cara lá, mano Caralho, o cara tava mó longe, viado Ok, agora vamos ver Ah, mano, é só aéreo Eu peguei outra arma, né E trocou Mas eu posso usar esse Ah, ele foi muito rápido Não tem como você virar com tudo Ele foi muito rápido Ele tem como dar dano, então Vamos ruxar pra lá É, vamos lá Naí Esquece esse cara aí Como não é ruxar Esquece ele Mano, essa arma é boa, tá? Essa arma é muito boa, tá, mano? Uma lagada aqui Mano, ela é muito boa, sim Ela é boa, sim Só tem que treinar um pouco com ela Isso, obrigado, cara O cara atirando muito longe Ele tá boa, cara Relaxa, cara Não vai ruxar aqui não Sei lá onde esse cara tá Ah, tem cara ali Mataram já Vou jogar também, foda-se Cadê o cara que tava ali? É, é Carma, carma Ganhamos, ganhamos Ganhamos Mano, falta três minutos pra acabar a beta Eu vou tentar puxar mais uma, velho Tá muito bom jogar com esse personagem Acho que é a segunda vez que eu tô jogando com ele Consegui me laxar a última partida aqui Antes de fechar o servidor? É, vamos lá Consegui trocar a arma? Vou começar com a... É, essa aqui Vai ser uma dose, mas olha lá Dose automática, fi Pega, menina Fala pra você Ela é meio lentona Mas o que acertar é o lucro Esse modo aqui eu acho que é o modo que eu mais gosto Tirando aquele modo do VVP Que não tem Não tem explosão Aquelas coisas Mano Isso aqui, se eu me engano Ele te protege Eu acho que aquilo lá Que eu ainda tava vendo Lá na outra partida Que tinha tipo Um susto, maluco Tava sem nome E tipo Que deixa o teu amigo meio Meio tordoado, tá ligado? Acho que é isso Não sei Se alguém comentar aí Mano, alguém souber Comenta por favor, velho E joga Battlefield Eu joguei só muito pouco Battlefield Eu coloquei Eu joguei Battlefield 4, né? Ai, deu dano ainda Tirando a cara Ali vai ter cara Ouviu, ia ter cara, né? Já dominaram Isso, salva aí, parceiro Vou deixar o vim aqui Sei lá, tô vendo coisa Tô atirando Vai se dar bom, né? Susto O cara aqui, ó Eita, porra Calma, calma, Zé Esse jogo é muito bom Opa, helicóptero Vai tentar pegar Consegue pegar Vai Ah, não Não, cara Ah, mano Ele me viu Ele me viu Eu tenho que fazer muito escondido isso Já que consigo controlar Eu posso, sei lá Fazer Perto de um muro Né? No cover Fazer ele subir E depois descer Só que é muito Pelo computador É mais fácil, né, velho Você consegue controlar Esse bagulho Bem mais fácil Vamos continuar jogando Com essa arma aqui Interessante Os caras estão dominando A, velho Eu acho que eu vou pra A Tô vendo aqui agora O cara está dominando lá, ó Tem a G18 também, mano Acho que... Caralho, esse helicóptero Tá foda, viu, velho O helicóptero tá foda, viu, mano Isso, maluco Tá louco, velho Eu cuido essas G18, maluco Toma, mereci, mereci Porque eu pinei muito G18 Mano, o recuadar G18 é absurdo É, parece que o helicóptero inimigo Caiu, né Caiu não, tá lá Ah, sumiu, mano Helicóptero dos caras de novo, mano Só não sei onde tá Ué Ué Não tá contando? Não tá contando tiro, mano Que porra foi essa, velho Tô muito bugado Nossa, ainda tá bugado Tô muito lagado Agora que eu tô percebendo, tá O servidor tá muito estável Tá dando 200 agora, mano 200 Não, 200 agora 260 Mano, dificilmente bate 260 Eu não consigo nem mirar, rapaziada A mira bugou pra mim, ó Ah, vou ter que me matar, mano Caralho, viu, velho Você tá horrível hoje, mano Acabou? Acabou? É Bem na hora que eu me matei Beleza, mano Impossível Hoje não deu Não deu pra gravar, mano Hoje, segunda-feira Não deu pra gravar Não deu, não deu Infelizmente Mas espero que vocês curtiu aí, tá ligado Mesmo não conseguindo praticamente fazer nada Tamo junto aí, rapaz Espero que vocês curtiu o vídeo Eu tinha gravado outro vídeo Que eu falei pra você Ficou bem melhor, tá ligado Foi uma partida bem melhor Não tava lagado Eu consegui mostrar tudo que eu queria Sobre o personagem Tá ligado? Do jeito que eu queria Mas, infelizmente, essa não deu Mas espero que vocês curtiu do mesmo jeito Tamo junto aí Eu vou tentar puxar a partida pra vocês verem aqui Nem dá, mas Eu fecho, ó E é isso Valeu aí Tamo junto Fui